E aí tubestadores, tudo bem? Hoje eu tô aqui no cubecraft.net novamente, dessa vez eu tô em modo de jogo diferente, eu tô aqui no PVP Eu queria mostrar pra vocês como é que é esse jogo que eu acho maneiro também Aqui tem dois tipos de PVP, é o FFA que você entra na partida e fica lá livre, pode sair matando quem você quisesse Ou morrer pra qualquer pessoa mesmo, entendeu? E tem o outro modo aqui que é 1x1, duelo E eu vou jogar duelo dessa vez, tem ainda 5 tipos de duelo diferentes Realmente é o duelo insano, com sopa, overpowered normal e clássico do modo 1.8 Porque vocês já viram que aqui no cubecraft PVP é 1.9 Então eu vou jogar hoje aqui agora o insano Insano, pode ser que a gente jogue os outros também, mas vamos lá Pra entrar aqui é só bater, não clica com o botão direito que você vai precisar de rank iron pra poder escolher kit Deve ser aí uma tela parecida com essa Mas aí, beleza, é só bater aqui e esperar a sua vez chegar que aí você vai entrar na partida Beleza, entramos na partida aqui, insano é insano Aqui tem dinamite e espada de madeira E a gente ainda tem um peitoral de proteção contra explosões Então o negócio aqui é tentar jogar a pessoa lá embaixo Ou a gente sai batendo nela mesmo, né? Eu vou chegar aqui e sair batendo nele E se a situação ficar preta a gente joga TNT Eu gosto de fazer assim Vai, dá hit, hit Eu uso a sensibilidade muito baixa quando eu jogo no PVP de 1.9 Porque me faz ter mira melhor, sabe? Porque no PVP 1.9 o negócio é bater na pessoa Não sair clicando aleatoriamente e torcer pro seu hit acertar, sabe? Você tem que ter uma boa precisão na mira E diminuir a sensibilidade do mouse é uma forma de você ter precisão na mira Que você se mexe mais devagar, sabe? Aí você consegue manter a cruz mais tempo centralizada na pessoa Beleza, então é a dica aqui, ó Sensibilidade minha está em 60% Beleza, GG Vou ganhar um pontinho aqui pra falar, GG Outra partida aqui, de insano novamente Dessa vez a gente não enxerga nada É tudo escuro, mas geralmente ele fica mais na frente Vou dar um tiro Ah, já sei qual é esse mapa, esse mapa da escada Ele vai subir aqui provavelmente A gente consegue ver a sombra do nome ali, tá vendo? Ele tá parado Tá, quando sobe aqui não tem como ver O negócio é, a gente tem flechas de espectrais Então a gente vê se a gente acertar a flecha dele Então fica brilhando, né? Como eu tô com alguns mods aqui O brilho fica estranho Mas a gente consegue ver ainda, ó Tá ferrado Eu tô vendo ele e ele não tá me vendo Beleza, GG Mais uma aqui do modo insano Dessa vez a gente tem duas vacas cogumas Duas vacas normais Flechas de veneno Dois baldes e... Beleza E beleza É até o beleza também, né? Ok, vamos fazer o seguinte Eu não vou sair spawnando vaca que o cara fez Eu vou spawnar apenas quando precisar No caso eu vou roubar a vaca dele aqui, ó Ele tá aqui me atirando flecha Beleza Vamos sair aqui, mas eu roubo a vaca dele A vaca dele agora é minha Ele vai matar a vaca Ele vai matar a vaca Mas eu já peguei as poções dele aqui Então eu posso recuperar vida Mas o cara tá me acertando muito Hit O cara tá me acertando muito Hit Tá, beleza Peguei ainda coisa dele aqui Deixa ele vir pra cá Ele não vai vir, né? Ele... Ai, droga, droga Isso não vai dar certo Não vai dar certo Bota... Bota a lava aqui nele Vai, bota a lava Beleza Ele tá queimando na lava Pronto, morreu Ele não esperava Ele tava indo bem Ele não esperava a lava Foi um elemento surpresa aqui, né? A gente pode usar o balde pra pegar leite Ou a gente pode pegar a lava E as pessoas ficam sem entender LOL Como é que você pegou aquilo? Ah, esse modo aqui eu adoro Aqui, gente, tem shulkers Flecha de velocidade E uma espada super forte Eu gosto de sair atirando flecha em mim mesmo Aí eu fico com velocidade Eu chego aqui perto do cara rapidamente E... Começa a bater Bate 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 Eu vi que ele jogou a TNT Mas não deu tempo Ele nem reagiu Ele pensou que fosse me matar só na TNT Mas eu matei ele antes da TNT explodir GG Beleza Outra partida do Insano Agora eu tô com Endermites Eu gosto de botar Endermite aqui na minha mão esquerda E aí a gente vai usar ele apenas na necessidade No caso, quando der realmente, né? Vamos correr aqui um pouquinho Deixar ele correr atrás da gente E agora a gente vai... Ah, ele parou de correr Droga, agora ferrou O Endermite vai vir atrás de mim? Não, até que foi atrás dele ainda Mas ele vai passar aqui em algum momento E a gente sai colocando Endermite agora em cima dele E pronto Vai tudo em cima dele Ah, ainda veio um aqui em cima de mim Tudo bem Opa, ele quer colocar em mim Ele quer colocar em mim o Endermite Não vai Tem Endermite em mim não Não vai Vamos botar mais nele ali Pronto Agora corre Sobe em cima de blocos aqui Fica assim Ele vai me empurrar Não, não me empurrou Ele quer vir aqui, cara Ele quer Só tem um Endermite Tá, ele tá colocando em mim Mas deu errado Ai, não Só um Deu certo Tá, vamos fazer o seguinte Só deixa ele levando o hit do Endermite Enquanto isso eu vou correndo por aí Um Endermite que vai ser atraído por mim Não é mais um Acho que sim Tá Deixa lá Ele não tá levando tanto hit assim não Ele tá se defendendo do Endermite É, porque a tática de se proteger do Endermite É correr mesmo Ai, droga Não deu certo Tá Eu tenho que esperar levar um hit Pra eu fazer esse pulo aqui Vai Ai, droga O Endermite me empurrou Ai Droga, droga, droga Não tá dando errado Vai Ah, pronto Já era Ele morreu GG O Endermite fizeram trabalho por mim Ah, esse modo Ótimo que tá gerando Vamos sair clicando Ai, droga Deu lag Vai Clica, clica Beleza, ó Clica, junta tudo E aí sobra espaço Aí a gente vai aqui, ó Faz uma armadura É assim que eu faço, ó Aí faz um negócio aqui Faz a espada agora Tem que ser muito rápido Faz isso aqui Pronto Tamo pronto Vambora O cara já tá vindo O cara já tá vindo Mas agora tem um monte de coisa Ele não tem nada disso Ele só tem a espada Tá errando todos os hits Deu um lag E eu matei Ele errou todos os hits Que dó do cara, cara Ele me chamou de hacker Beleza Beleza Outra partida dessa aqui Vamos tentar fazer a mesma estratégia É, aquele cara Deu muito mole Não me acertou Mas não levei o hit Mas como foi muito rápido Olha, ele tentou fazer a mesma coisa Ai, hit Hit, conta Vai Beleza Vai morrer Vai morrer Tá vendo? Sua estratégia é muito boa Tem uma outra estratégia Que a gente pode fazer também Que é ficar envolcando o Shulker Pra gente sair voando Mas esse mapa não tem altitude Então não adianta Ah, esse mapa Esse mapa não Esse da maçã dourada A gente pode tentar enganar a pessoa Pra fazer ela comer Ou a gente sai batendo Então vai Eu vou tentar enganar Ele já comeu a maçã, cara Que dor Essa maçã Ela é arma Ela tem afiação 5 E repulsão Ela é arma do jogo Se você comer a maçã Já era Acabou Não tem como Entendeu? Ela é arma Beleza Só sair batendo agora Que ele morre Eventualmente Não precisa nem pular Porque ele vai bater em mim E vai fazer Eu levar o Eu dar o crítico Beleza E Hit correndo Já dá um dano maior Do que Um simplesmente Hit Entendeu? Sem bater Parado Beleza Morreu GG Ele deu muita bola Ele comeu a maçã Logo no comecinho Não era fazer isso Outra desse aqui Mas eu acho que eu conheço o mapa Ele deve estar bem na minha reta Ah Não, não, não Não é o que eu estou pensando Esse aqui tem as poções Então Ele está aqui Ele vai correr pra cá Ele está tomando Comendo O negócio Pra teleportar Beleza Opa Aqui Não Essa flecha não é tão boa Essa espada É melhor a gente matar No arco e flecha O negócio que ele já me deu Belos danos Então Vamos sair batendo Na espada mesmo Porque Aí a gente tem mais chance Ele vai correr Ali Ai Sumiu da minha vista Onde ele foi parar? Meu Deus Eu perdi ele Ele tinha vindo pra cá Ele sumiu Literalmente Beleza Vamos tentar achar Pelo vidro Ali Ele está ali? Não Ele não está ali Caramba Que esperto O cara sumiu Ele entrou aqui Foi seguindo reto Virou a parede Eu não sei que lado ele foi Eu acho que foi pro outro Porque eu virei pra esse Ele não estava Muito bem jogado Se esconde Opa Pra onde veio essa flecha Aí eu acho você Ah você está aqui Ele está por aqui Em algum lugar aqui Obrigado Atrás desse bloco Falei? Falei que ele estava aqui Ai agora o negócio Acertar Ele está me enrolando Bem aqui Sabe Pronto Mais um Mais um Ele está muito lol Ele está muito lol Morreu GG Bem jogado pra ele Ele conseguiu me enrolar Aqui mesmo Depois que ele estava Quase pra morrer Ai eu não gosto desse Gente Eu não gosto É da lava Balde de lava É mais complicado Porque tem que acertar A lava nele Tem que fazer a pessoa Pisar na lava E eu acabo sempre Me dando mal Nessa aqui Beleza Vamos ver Ele está vindo Está vindo Eu vou tentar botar O balde de lava Atrás dele Ele está paradão ali Que mole que ele deu Beleza Ele ficou paradão Já está levando um hit Cuidado aqui Com a lava dele Vamos destruir Esse bloco de lava dele Ele vai ficar com menos lava Agora Beleza Não Opa Opa meu filho Opa Ele está indo só pra trás Está vendo As vezes colocar Assim atrás Pra direção que ele está indo É a melhor coisa que a gente faz Beleza Ele está muito ferrado agora Acho que ele vai queimar até a morte O problema é que eu também estou queimando Né Morreu Beleza GG Beleza Mais uma partida aqui Vamos lá Opa Ele me enganou Agora tem ele Veio pra trás de mim Ok Sem problema Vamos fazer o seguinte Eu vou entrar aqui em cima E agora Quando ele se aproximar de mim Esse Endermite vai atrás dele Eu não vou É Ficar aqui Eu não vou sair daqui né Ele vai ter que vir pra cá uma hora Ele vai vir Olha lá Resolvou vir Agora Quando ele se aproximar O Endermite vai começar a atacar ele Tá Ainda não começou a atacar ele Estava colocando o Endermite por aqui Que deu errado Claro O Endermite resolveu me atacar agora Ao invés de atacar ele E agora A gente vai começar a dar hit nele Vamos lá Vamos começar a bater Ele vai jogar um monte de Endermite em mim Mas é só não parar de correr Pronto Vamos lá Corre Os Endermite estão me perseguindo Mas se eu não parar de correr Eles não conseguem me dar hit Beleza E aí eu vou batendo nele Não para de correr Se eu parar Ele me dá hit Beleza Ai Pronto Dei hit nele Aí ele também me deu hit Beleza E agora os Endermites foram pra ele Porque ele deu o hit Que ia atingir os Endermites Ai caramba Quase Pronto Dei mais um hit nele E agora eu vou colocar um monte O Endermite no caminho dele Agora ele tá ferrado Tá muito ferrado agora Ainda vou dando hit no caminho Junto com os Endermites Beleza Vai Toma hit Toma Beleza GG GG Eu adoro esse aqui Adoro Esse aqui é Da Explosive Arrows Ou seja A gente vai atirar E vai explodir o negócio O negócio É que tem que ter um pouco de sorte Nesse aqui Tem que ter Porque É Às vezes a gente É certa Tem que acertar Onde a pessoa tá pisando Sabe Ih Vou ter sorte nessa Aqui ó Ele tá ferrado Quebrei o chão E o cara caiu direto Beleza Quando a gente acerta Onde ele tá pisando Ele leva mais dano É a dica pra vocês Beleza O cara já tá implorando ali Pra não jogar com ele de novo Vamos lá Ele me acertou Beleza Me deu mais tempo de Speed Que é mal pra ele né Porque ele me acertou um hit só Vamos lá Só bater nele Só bater E GG GG O cara já tava implorando Please No You No Olha É pra isso Meu Deus Beleza Mais uma daquelas Mais uma Vamos lá Junta tudo que der aqui Pra liberar espaço Aqui debaixo Foi Beleza Ai eu peguei errado Ai eu tô fazendo tudo errado Já Ferrou Tá Meu Deus O que que tá acontecendo Vai Isso vai dar Isso vai dar ruim Vai dar ruim Caramba Eu esqueci até o que eu tenho que fazer Vai dar ruim Opa chegou Chegou Vai embora Vai embora Use o que tem E Pum E Pum Beleza Ele não trouxe nada Ele só trouxe Machado E eu tinha feito o peitoral né Ele ficou bolado ali ó Two hits Claro Claro Não fez armadura nenhuma Que é o que Beleza Esse aqui é outro tipo A gente tem apenas 10 flechas de veneno E apenas 10 A gente tem escudo pra se defender Então vamos lá A gente tem que Ai não Não acredito Explode isso aqui Explode isso Vai Vai que é É de fogo É de fogo Isso Vai 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 Bum Tá acertou ele Ali atrás vai Ai não Eu errei cara Eu errei Aqui em cima Aqui em cima Vem 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 pra cá Vem 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 pra cá Vai vir mesmo Ih Mas ela vai esconder Nossa Meu Deus do céu Foi em cima de mim Meu Deus Olha aqui o negócio Pra não acabar morrendo Beleza Cadê ele Eu só tenho mais duas flechas Só tenho mais duas Vai Lá em cima 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 Vai Bota isso aqui Sorte 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 Não teve sorte Vai Aqui vai Bota Bota Vai 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 Corre Corre Que vai explodir tudo Ai o cara já tá aqui Meu Deus Tá explodindo tudo Vai 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 joga ele lá embaixo Boa O cara ficou na minha cola Fiz direitinho Consegui jogar ele Ai eu tô aprendendo O negócio de jogar As pessoas lá embaixo Beleza Ele vai me atirar Olha o truque Ele já ia me atirar Ai eu me defendi Agora ele tá em apenas Oito flechas Sete E vai atirar mais uma Não ele não tá atirando Vai vou jogar ele na água Vai joga na água Joga na água Ué Ele tá Meu Deus O que aconteceu O que que foi isso O cara travou Sinistro ali né Beleza Joga nele na água Ainda dá chance Ainda tem chance Vai Vai pra água Beleza Toma esse potinho Aqui na água Aqui onde ele tá indo Isso E ai a gente vai dar hit aqui Pelo pé dele né Vai Mais um Ai ele tá defendendo Cuspudo agora Vai Joga ele pra lá Ai ele leva hit ali Beleza Mais uma flecha aqui Boa Mais outra GG Beleza Só falta essa hein galera Esse aqui é do Ghast Igual o outro Gosto de botar na outra mão Não coloque o Ghast do seu lado Vai ficar atirando em você mesmo Beleza O cara não tá se mexendo Ó Exatamente isso que não se deve fazer Tá vendo ó Você vê o exemplo Vai ficar atirando em você Você tem que colocar mais perto da pessoa possível Aí atira no outro ó Tá vendo ó Assim ó Assim ó Assim atira no outro Se você botar do seu lado Ui Mas ele tá me dando uns hits legais Beleza Vai mais outro Nossa o Ghast me acertou Quero acertar ele né Nossa Ele tá levando muito Opa Coloquei errado Eu vou usar esse aqui então Pra atirar nele É uma bagunça Eu adoro esse aqui do Ghast Por causa disso GG E aí se vocês viram Vocês vão ganhando Cublets É só clicar aqui E você abre seu cublet Ele vai vir Descendo fogos aí Pra você E vai ganhar alguma coisa Pra você usar no Venet Aqui por aqui Beleza pessoal Então é isso Vou terminando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram por favor Clique em gostei Se você ainda não se inscreveu Se inscreva Clica aqui no sininho Pra receber notificações Assim que nove vídeos Foram publicados Ele quer duelar comigo de novo Então é isso Espero ver vocês no próximo vídeo E até mais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma